Durante esse período de decisão da minha saída, o doutor André Sembranelli foi escolhido pelo delegado-geral, doutor Arthur Nietzsche, pelo delegado-geral de Junto, doutor Guizoni, Marcos Guizoni, para assumir a BRT de Joaçada e, sinceramente, não há na nossa região colega delegado de polícia mais preparado para assumir essas funções. Tenho absoluta convicção que o Sembranelli, pela experiência que traz, começou a sua carreira em Capizal, assumiu as funções de delegado-geral de Canoinhas, voltou à nossa região com a promoção, atualmente responde como titular da delegacia de Catanduvas, tem no seu currículo grandes serviços prestados na nossa região, os policiais civis o conhecem, ele conhece os policiais com quem vai trabalhar, então as mudanças que, obviamente, são até certo ponto, enfim, questionadas em relação à eventual mudança na condenação de uma delegacia regional, passam a ser um pouco menos difíceis, porque o André, todo mundo conhece, o André conhece todo mundo. Mantenho um ótimo relacionamento junto às autoridades locais, Ministério Público, Ministério, Prefeitura, Câmara de Vereadores, mantendo uma ótima relação com as instituições que compõem a Segurança Pública, Polícia Militar, IGP, DEAP, enfim, então eu vejo o André como um grande ganho aqui para a região, tenho certeza que ele vai desempenhar um grande papel. Em relação à minha passagem para o Joaçaba, PC, tu dizias que há alguns comentários já agradecendo pelos trabalhos que foram realizados, e eu acho que é a minha vez de agradecer. Começo pelo Ministério Público, pelos promotores, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na região, ao Judiciário, que tantas vezes apoiou as nossas investigações e determinou decisões cautelares importantes, como prisões temporárias, monitoramento de ramais telefônicos, buscas e apreensões tão necessárias à investigação. A Receita Federal, que também foi um grande parceiro nosso em termos de estrutura e logística, nos deu material, viaturas, enfim, coisas que a gente utiliza nas nossas investigações. O IGP, um grande parceiro, também foram várias as operações em que o IGP participou, seja na coleta de elementos de informação, seja nas reproduções simuladas que nós fizemos. A Polícia Militar, que foi uma grande parceria que a gente manteve aqui, inicialmente com o Coronel Simari, agora com o Major Valdeci, tive ontem lá fazendo também o agradecimento a eles, várias, inúmeras as operações que nós fizemos em conjunto. Há mais recente, há poucos dias, prisão ali na PRF, em Campos Novos, de marginal envolvido com tráfico de torpecentes aqui na nossa região. Prefeitos e câmaras de vereadores, sempre apoiando as nossas operações, as nossas ações, também com estagiários, com reformas de delegacias, um apoio importantíssimo das prefeituras e câmaras municipais. O DEAP, um dos grandes problemas do país hoje é o sistema carcerário, e aqui em Joaçaba a gente tem o prêmio regional, e a coordenação do presídio sempre foi grande parceiro nosso também. A PRF, fizemos várias operações em conjunto com a Polícia Rodrígueira Federal, a 282 corta a nossa região e foram inúmeras as oportunidades em que nós tivemos trabalhos conjuntos. E é claro, a todas as equipes, aos policiais civis da região da 11ª, que foram, para mim, certamente um dos motivos pelos quais eu tive meu nome lembrado para agora assumir essa importante função em Florianópolis. homens e mulheres que têm o meu respeito, que têm a minha consideração, que têm a minha eterna gratidão, né, eu vou estar em Florianópolis, mas sempre com o olho em Joaçaba, certamente eu deixo grandes amigos aqui, e então aos policiais civis com quem eu tive a honra, o privilégio, de ombrear em grandes ações, em grandes operações, o meu agradecimento, o meu reconhecimento e o meu respeito. Senhores, por fim, e... não com menos importância... a comunidade da região, né, que tanto apoio me deu desde a minha chegada e agora no momento da minha saída. Essa emoção, por conta de... claro, do apoio, mas também dos casos que o senhor recebeu carinho da sociedade e alguns casos que marcaram bastante, né? É, eu sou um desses caras privilegiados que faz aquilo que ama e ter a oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas, transforma a vida de qualquer policial. Então, a sociedade e a comunidade que de tanto apoio nos deram nesse período todo, o meu carinho, o meu respeito, o meu reconhecimento às pessoas de bem. Levo de Joaçaba todo o calor humano, todo o... toda a energia boa aqui na cidade, a região tem. De coração, eu agradeço a oportunidade, peço desculpas às vezes em que eu não estive à altura da responsabilidade, mas tenho uma certeza, eu trabalhei no limite mesmo as minhas forças e eu fiz e faria tudo de novo. A mentalidade vai continuar a mesma, o papel da polícia é da cadeia, é incomodar vagabundo, nós vamos continuar entrando na casa de vagabundo e aqui, esse pessoal a gente não vai deixar se criar. Mas é uma mistura de um sentimento de tristeza de perder o nosso delegado regional, Daniel Regis. A ideia é não fazer grandes alterações, as equipes elas sabem o que tem que fazer, a metodologia ela se mostrou eficiente nesses três anos com o delegado Regis. então a perspectiva são de poucas mudanças, as mudanças como o próprio Regis falava, elas é uma coisa natural dentro da polícia, faz bem, oxigena, mas elas ocorrerão de forma natural e pontuais se elas realmente forem ocorrer. e aí e aí e aí e aí O que é isso?